Corola tá subindo a temperatura, o motor tá aquecendo E o que eu notei aqui galera, você coloca a mão aqui nessa mangueira aqui ó A água não tá passando pro motor, ou seja, a válvula termostática com certeza deve tá danificada Tanto que a ventoinha não para de girar Então, válvula termostática com certeza, já conferi aqui, tá? Não tá vazando nada, tá vendo? Troquei a água, refuso a água todinha, tô fazendo a limpeza, aproveitando E aqui ó, essa mangueira tá gelada, você põe a mão nela, tá geladíssima Então, com certeza, 99,9% válvula termostática, descorola, ela tá com problema, não tá abrindo bem Então vou tá trocando ela, já deixa o like, quero tá passando vários conteúdos pra vocês Galera, eu mesmo dou manutenção no meu carro Se inscreva no canal, assona o sininho pra você não perder nenhum conteúdo Porque aqui eu vou tá falando tudo sobre corola Tá vendo a ventoinha, o tempo que ela tá armada? Não pode galera, é o máximo 20 segundos que ela fica armada, entendeu? 20 a 30 segundos ela já desarma Aqui ela tá armada por um bom tempo Então, que não tá esquentando Então já vou até aqui ó, desligar o carro Pra não, tá vendo? Passou do meio galera, não pode como é que o carro tá aquecendo Válvula termostática Então já deixa o like Fala que é nó, família E tamo junto Toyoteiros de Platão Bom Tchau.